Bom gente, aqui a gente vai estar compartilhando um pouquinho com vocês sobre esse trabalho que o Peter tem feito com arte profética baseado na história do Arthur State. Ele era um homem sem esperança, um homem que vivia numa situação de bebida, numa situação de muito desprezo, mas um dia ele teve um encontro com o Senhor, num lugar que ele foi comer, lá tinha um missionário, pregou as boas novas e daí ele conheceu Jesus e a vida dele mudou totalmente. E ele passou a escrever na cidade de Sydney, na Austrália, ele escrevia, mostra o panfleto aí Peter, ele escrevia eternidade, eternidade, eternidade. Ele se sentiu transformado e ele fez isso nessa cidade de Sydney que ficou como um memorial do que este homem fez. E o Peter está trazendo a memória, essa arte profética para que as pessoas que não têm esperança tenham e que a partir do momento que eles vejam esse panfleto, a eternidade venha morar no coração deles com Cristo. Então essa é a nossa mensagem, eternidade e esperança para todos. Mais tarde nós vamos para o prazo em Parana e faz esse desenho para as pessoas que conhecem o sinal da eternidade. Deus abençoe.